Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Dulce Guiar e no vídeo de hoje mais uma dica super versátil, uma dica para facilitar um porta-pão. Isso mesmo, vamos fazer um porta-pão comigo? Você não precisa usar somente como porta-pão, é uma ótima opção como porta-objetos ou até como porta-mantimentos aí para você colocar na sua cozinha, colocar os pacotinhos e organizar a sua casa. Então, vem comigo nessa dica que eu vou te mostrar essa dica de Páscoa. E como eu falei, é uma dica super versátil, você pode usar não só na Páscoa, mas também no dia a dia. Olha só esse lindo porta-pão para o nosso café da manhã. E além de ser super versátil, eu vou te mostrar a versão assim, sem viés, mas se você preferir e gosta, como eu, você pode fazer assim com viés, porque querendo ou não, dá um charme especial. Então, vem comigo nessa dica que eu vou te mostrar todos os detalhes. Se você é novo no canal, se inscreva já, porque toda semana tem dica nova, vídeo novo, sempre para facilitar o nosso dia a dia. Se você já é inscrito, curta, compartilhe com seus amigos, porque isso me ajuda muito. E pode ajudar assim outras pessoas a encontrar mais facilidades para o nosso dia a dia. Vamos deixar de conversa e vamos lá para a minha dica? Então, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer uma cesta de pães ou um porta-pão com faixas de tecido. Isso mesmo, para a gente aproveitar essas faixinhas de tecido que a gente tem, que às vezes a gente pensa que só pode utilizar para fazer pano de copa, mas a gente pode fazer muitos trabalhos, porta-pães, cesta de pães, americanos. Eu mesma já tenho um vídeo aqui no canal mostrando dois jogos americanos, esse daqui com uma faixinha e esse outro, inclusive, podendo utilizar dos dois lados. Olha só, um lindo americano dupla face. Então, é uma ótima dica e hoje eu vou trazer esse porta-pão ou cesta de pães, para você aproveitar as faixinhas aí no seu ateliê. E para fazer esse porta-pão, eu já cortei o meu tecido. Então, eu usei o tecido de barrinha, que eu te mostrei lá no início. Eu usei esse tecido aqui, que eu tenho à venda aqui no meu ateliê. E aqui eu já usei uma parte e ele tem nove barrinhas na largura. E aqui eu cortei uma barra só no comprimento do tecido. E depois, cortei duas vezes, de 50 cm por 15. Então, fiz isso nas duas barrinhas, de 50 cm por 15. Também cortei uma outra barrinha nesse tecido bordô, também de 15 cm por 50. E esse vai ser a parte externa do meu porta-pão. E vai ficar assim. Então, eu vou lá na máquina, vou costurar aqui nessa lateral. E aqui também. E aqui eu vou costurar com o pezinho de máquina. Vou deixar essa parte bordô de fora, vou costurar bem em cima desse preto. E aqui precisa tomar bastante cuidado pra você costurar no pé do tecido, porque senão ele vai ficar invertido. Então, olha só, eu coloquei a posição do pé aqui nesse lado. Ficou assim. Eu gosto sempre de deixar essa margenzinha pra dar uma borda. Fica um acabamento bem legal, dá uma diferença entre um tecido e outro. E agora, eu venho com o pé do tecido novamente, e coloco aqui desse lado. E ficou assim. Agora, eu vou passar, abrindo a margem de costura. E aqui eu já passei, olha só, abri a margem de costura. E eu não comentei antes, mas eu sempre trabalho com tecido engomado. Então, olha só. Ele está bem durinho, bem engomadinho. Isso facilita pra costura. Aqui eu usei a manta Poli 100 R2. Nesse outro, que eu já te mostrei lá no início, eu usei a manta Poli 200 R1. Essa manta, ela é o dobro da gramatura dessa. A estrutura dela também dura um pouquinho mais de tempo. E essa daqui, ela é a metade da gramatura, porém, ela tem resina dos dois lados. Então, se você não tiver acesso à Poli 200 R1, você pode tranquilamente fazer com a Poli 100 R2. Então, eu vou colocar o tecido aqui, ó, com o avesso em cima da manta. Então, esse painel ficou com 41,5 cm por 50 cm. Você pode fazer aí 42, 41,5, não há necessidade de fazer exatamente a mesma medida. O que importa depois é a modelagem que você vai fazer. Agora, eu venho com o tecido de forro. Então, você pode notar que ele está assim, ó, um pouquinho menor. Então, eu corto meio centímetro, aproximadamente, menor do que o meu tecido de baixo. Então, a medida ficou 41 cm por 49,5. Eu vou colocar alfinetes ao redor, deixando em um dos lados a abertura pra desvirar. E eu vou deixar aqui nessa lateral, aproximadamente, quatro dedos pra desvirar. E coloco o alfinete ao redor de toda a peça. E agora, passo uma costura ao redor. Então, olha só. Vou deixar a abertura aqui sem costurar. Começo aqui nesse alfinete. E vou costurar sempre seguindo o calcador rente com o meu tecido. Faço um arremate reforçado. Paro nos cantos com a agulha embaixo. E sigo com o calcador rente com o tecido. Parei aqui no alfinete, deixando os quatro dedinhos pra desvirar. E aqui, se você não sabe, eu uso a técnica de cortar todo o excesso de manta. E aqui na parte de trás, aonde eu fiz a costura, eu vou passar uma marcação, alinhando essas duas costuras. E aqui, eu vou cortar o excesso de manta. Corto só a manta, tá? O tecido fica ali atrás. Cortei bem retinho. E agora, eu vou cortar todo o excesso de manta ao redor. Cortei todo o excesso. E eu esqueci de comentar com você. Olha só, eu tô aproveitando todos os meus restinhos de manta. Então, eu já colei aqui atrás uma entretela, aonde eu aproveitei meus pedacinhos de manta. Eu tenho dica aqui no canal, ensinando a fazer essa dica. Então, se você quiser conferir, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E também, no final desse vídeo, vai estar aparecendo. E agora, eu vou desvirar. Então, agora, eu vou ajustar, alinhar aqui, colocar um alfinete e fazer uns pontinhos invisíveis. Eu vou passar, e já venho lá na mesa pra fazer a montagem com você. Então, eu já passei, tá bem alinhadinho. E agora, eu vou fazer a marcação pra fazer as dobras. Então, você vai deixar aqui, nessa lateral, 12 cm, e vai fazer uma marcação. Como o meu aqui tem essa barra, e eu quero usar a altura, eu vou deixar os 13 cm que estão marcando aqui. Então, eu vou usar os 13, pra usar exatamente o tamanho da barra. Então, se você não tem um tecido, assim, de barrinha, você pode fazer a marcação fora, fora. Eu vou marcar só aqui, nessa lateral, e marco aqui também. E aqui, vou marcar os 12 cm também. Nesse lado aqui também. Ah, e aqui no meio, eu vou marcar de branco, pra você visualizar. Então, eu fiz os 12 cm, pra ficar aqui, ó, aproximadamente 24 cm. Essa daqui, eu fiz um pouquinho maior. Essa daqui, ela ficou com 25,5. É um trabalho que é bem versátil, você pode fazer do tamanho que você quiser. Eu vou começar fazendo uma costura nesse retângulo aqui do centro. Então, vai ficar assim, com o retângulo bem no meio. E o restante do quilting fica a seu critério. Você pode fazer uma tela C, só aqui, ao redor. Eu vou fazer o quilting livre aqui no centro, e vou fazer o quilting contorno, aqui ao redor do desenho. E depois, eu venho fazendo a marcação com você, dessa lateral. E antes de fazer o quilting, eu vou fazer uma outra marcação, que vai ser opcional. Se você quiser, depois você vai poder usar essa marcação pra fazer o acabamento, eu já vou te mostrar. Eu vou fazer uma marcação aqui, ó, da onde eu fiz, pra cá, 3 cm. Então, aqui está bem no centro da minha marcação. Eu vou alinhar a minha régua aqui, ó, com a lateral, vou marcar 3 cm. E venho agora, dessa marcação, pra lá, fazendo outra marcação. E o mesmo eu faço desse lado, ó. Daqui, dessa marcação, até lá na marcação de 3 cm, eu passo uma linha reta. Vou fazer isso nos quatro cantos, ó. Alinho a minha régua, com a pontinha. E aqui ficou, olha só. Eu quiltei, então, toda essa parte aqui, livre. Fiz um quilting contorno aqui ao redor, pra destacar o desenho. Mas, como eu falei, você pode fazer o quilting da sua preferência. E agora, eu vou lá na máquina fazer a dobra e a costura, pra fazer a marcação. Eu fiz essa marcação interna, e tem essa anterior. Você pode costurar nessa marcação reta. E daí, o seu porta-pão vai ficar bem retinho. Ou você faz nessa marcação que eu fiz depois, ó. Que é um pouquinho mais pra frente. Pra ele ficar assim, ó. De biquinho, com essas pontinhas mais evidentes. E dá esse efeito mais arredondado no porta-pão. Então, agora, eu vou lá na máquina fazer essa junção. Você pode colocar um alfinete aqui, já prendendo. E depois, ir lá e só fazer a costura. Então, vou unir as duas marcações. Aproveito pra alinhar a pontinha, ó. Deixo bem retinho. Ó, aqui ela já deu o formato. Então, agora, é só ir lá pra máquina fazer a costura. Então, vou passar uma costura daqui de cima, nessa segunda marcação. Vou fazer isso nos quatro cantos. Tomou o formato. E agora, é só juntar essas duas partes aqui na lateral. E vou prender. Então, vou colocar, ó, uma dentro da outra. E você pode prender aqui na lateral, com um botãozinho. Ou somente dar um pontinho. Agora, eu vou colocar um botãozinho aqui. E uma opção também, pra quem quer uma coisa rápida. Você pode vir aqui, ó. E fazer um pontinho. Na minha máquina, eu tenho o ponto 70. Que é o ponto de botão. Prendi com um pontinho. Pode vir aqui também, e já colocar um botão. Pronto. O botão está costuradinho. Vou fazer o outro lado. Então, se a sua máquina não tiver esse ponto de botão, você pode fazer com o ponto zigue-zague. Eu tenho vídeo aqui no canal, mostrando passo a passo. Vou deixar aqui no link também, pra você assistir. Vou fazer o outro lado. E já te mostro como fica a finalização dessa linda peça. Então, aqui ficou finalizada. Olha só. Pra você ver todos os detalhes. E aqui, essa outra. Então, na realidade, a minha ficou aqui, ó. Com a estampa um pouquinho pra baixo. Porque a faixa era um pouco maior. E aqui, como eu falei, você pode aumentar ou diminuir. Como você achar melhor o tamanho. E eu vou deixar aí, mais umas duas opções de tamanho pra você. Espero que você tenha gostado de mais uma dica. Agora, fique com a mesa montada, pra você ver todos os detalhes. E aqui, vamos lá. E essa foi a dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Mais uma dica de porta-pão, ou porta-mantimentos, porta-objetos. Como você preferir chamar. Uma ótima dica pra organizarmos a nossa casa, o nosso ateliê. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, as medidas desse porta-pão. Apesar que está no vídeo. Mas também vou deixar as medidas de um menor, caso você queira fazer um trio ou um duo. E organizar aí a sua casa ou o seu ateliê. Espero que você tenha gostado. Comente aqui se você vai fazer com viés ou sem viés, como esse. Porque é muito prático, muito rápido. Espero que você tenha gostado. Como eu comentei, essa é a manta R2. Então, você pode ver. Ela ficou super estruturada. Porém, ela é mais fininha. Com o tempo, ela pode amolecer. Apesar que essa parte aqui dá estrutura pro porta-pão. Mas você vê a diferença de estrutura. Porque esse daqui é muito mais estruturado, por causa da manta 200. Então, se você não tiver acesso a manta Poli 200, entre em contato comigo, que eu tenho a venda aqui no meu ateliê. Espero que você tenha realmente gostado de mais uma dica. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você é novo por aqui, se inscreva. Clique nas notificações pra você ser sempre avisado quando eu postar um vídeo novo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau!